TAMO AQUI JÁ SE MATANDO SE MATANDO TAMO VINDO Isso aqui é muito, muito pesado E tá dando uma enforcação aqui Mas olha ali a quantidade de neve SE MATANDO 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 Aqui são os ataques Pelação, como você pode andar de um passo Um ponto de som. Um ponto de som. Como assim. E agora que o arrecer este nível, você vai cair no fundo, despeça os pésos, e despeça. E você está caindo! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.